Eu fiz uma canção pra poder dizer Tudo o que se passa por aqui E fiz de coração só pra você ouvir Em cada nota uma antiga emoção Vem dançar comigo Nos desvarios dessa pulsação Vem ficar comigo Nos descaminhos da nossa paixão Vem dançar comigo Nos desvarios dessa pulsação Vem ficar comigo Nos descaminhos da nossa paixão Eu fiz do coração uma nova canção Já que o inverno se despediu de mim E fiz dessa canção A nova estação Toda no clima bem primável Vem dançar comigo Nos desvarios dessa pulsação Vem ficar comigo Nos descaminhos da nossa paixão Vem dançar comigo Nos desvarios dessa pulsação Vem ficar comigo Nos descaminhos da nossa paixão Vem dançar comigo Nos descaminhos da nossa paixão Vem dançar comigo Nos descaminhos da nossa paixão E fiz dessa canção A nova estação Toda no clima bem primável Eu fiz dessa canção Vem dançar comigo Nos descaminhos da nossa paixão Vem dançar comigo Nos descaminhos da nossa paixão Obrigado.